Nesse vídeo eu vou te ensinar como depositar na sua corretora de fórex utilizando a Neteller, tá bom? Então se você tem uma conta na Neteller, em dólar, e precisa depositar na corretora de fórex, é nesse vídeo que você vai aprender. Então vamos lá, vou compartilhar minha tela com você e nós vamos fazer isso juntos. Tela compartilhada, eu sou o Rogério Júnior e nesse vídeo eu vou ensinar para você o passo a passo de como depositar saldo na sua corretora de fórex. Então é importante falar que primeiro de tudo você precisa ter saldo na sua conta Neteller, né? Então mais importante, primeiro de tudo você precisa ter saldo na sua conta Neteller. No primeiro link da descrição aqui desse vídeo, eu vou deixar o contato, eu vou deixar o grupo da XGH Exchange, a XGH Câmbio, entra nesse grupo que lá a gente faz compra e venda de dólar Neteller, tá bom? Muito fácil, muito fácil mesmo. No segundo link na descrição do vídeo, eu vou deixar o contato da XGH Markets para você entrar em contato lá com o nosso suporte, é através do suporte que você recebe a cotação de compra e dólar, do valor para compra e venda de dólar Neteller e através do suporte que você concretiza a negociação, tá bom? Então eu vou deixar esses dois links. No terceiro link na descrição desse vídeo aqui, eu vou deixar um vídeo também mostrando um procedimento da gente vendendo dólar Neteller para um cliente, tá bom? Da gente negociando dólar Neteller para uma pessoa, explicando todo o procedimento. Depois que você tiver dólar Neteller aqui na sua conta, então essa aqui é a minha conta na Neteller, olha aqui, eu tenho saldo em dólar na minha conta, ok? Então beleza, está tudo certo para que eu possa colocar dinheiro na corretora. O que eu vou fazer? Vou abrir aqui o site da corretora. Já estou logado na minha corretora, minha corretora é a IC Markets, tá bom? Então eu logado aqui na minha corretora, eu tenho várias contas aqui na corretora IC Markets. Várias contas aqui. Então eu vou mostrar aqui para vocês, eu utilizando uma das minhas contas, vou utilizar essa conta aqui do MT4, vou fazer aqui a minha primeira conta, Live Account, presta atenção nisso, tá bom? É um exemplo que eu vou fazer aqui para vocês, para vocês verem. Eu vou fazer logo na IC Markets e vou fazer na XM também, que aí já fica salvo aqui nos dois, tá bom? Então vamos lá, clica aqui no dinheirinho, clica em Neteller, vai abrir isso aqui para gente. Nós vamos selecionar aqui o e-mail, o nosso e-mail, tá bom? A primeira não vai ter, você vai poder clicar nesse maisinho aqui e vai poder selecionar o seu e-mail. Como eu já tenho o dólar Neteller, qual que é o meu e-mail Neteller, Rogério? Eu não sei. É esse aqui, tá bom? Este é o seu e-mail Neteller. Então aqui você vai colocar o seu e-mail Neteller. Este é o meu e-mail Neteller. Qual que é a conta que você quer colocar saldo? É esta daqui. Qual que é o saldo que a gente quer colocar nessa conta? Vou colocar 100 dólares aqui, 100 dólares, vou colocar 1.000 dólares, só para mostrar o procedimento para vocês, tá bom? Então vou colocar aqui 1.000 dólares nessa conta, só para mostrar o procedimento para vocês. Então, clico aqui em proceder e aí ele vai abrir aqui a API da Neteller para que toda a transação seja feita com completa segurança, tá bom? Clico aqui em continuar, aqui eu estou fazendo login no site da API da Neteller, tá? Para ficar bem seguro. Aqui está falando qual que é o meu ID da Neteller, qual que é o meu saldo na Neteller e o quanto que eu estou fazendo nessa ordem, o quanto que eu quero transferir agora. Clico aqui em completar ordem. Como a minha já está salvo, tá? Essa conta minha já estava salva, então ele depositou direto. Eu marquei lá o campinho, talvez na XM vocês vão poder ver. E aí ele depositou diretamente, tá? Na de vocês vai aparecer aí o campo para que vocês coloquem a senha de vocês de seis números e a gente clica aqui em Return to REST API, que é, na verdade, nada mais é que retornar para o aplicativo. Obrigado por depositar na IC Markets. Se a gente voltar aqui em contas, o saldo já vai aparecer aqui nessa conta, tá vendo? Saldo de mil dólares aqui nessa conta. Como prometido, vamos abrir aqui agora para vocês a XM. Ao vivo isso aí, vamos abrir ao vivo, sem problema. Member login. Vamos acessar aqui, eu não lembro de cabeça qual que é meu ID. Já volto aqui em um segundo. Pronto, já encontrei minha conta aqui, já estou logado na minha conta, tá bom? Essa aqui é uma conta secundária que eu tenho aqui na XM. E vou vir aqui em depositar nesta conta XM. A XM também tem isso aqui de legal, que ela te dá 50% do seu depósito em bônus. Então, você coloca 100 dólares, ela te dá mais 50 dólares de margem, 50 dólares de bônus, tá bom? Então, vou depositar aqui, só para mostrar esse exemplo para vocês, como é que deposita aqui na XM Global. Então, depositar aqui. Antes de depositar Neteller, preste atenção em algumas coisas. Qual que é o seu ID Neteller? Vou colocar aqui o meu ID Neteller. Qual que é a quantidade que eu quero depositar? Vou depositar 100 dólares aqui. Você confirma que é seu e-mail e para 100 dólares na sua conta? Confirmo. Aqui ele também vai para o API da Neteller. Neste caso aqui, provavelmente vai aparecer a senha para vocês, tá bom? Essa é uma conta nova, então não estava vinculada. Vou clicar aqui em continuar. Depois, aqui ó, já está falando que a minha conta tinha 2,400, agora tem 1,400. Não paga a taxa, tá bom? Para transferir da Neteller para a corretora e nem para sacar da corretora para a Neteller não tem taxa. Colocar aqui 100 dólares. Concluir o pedido. Vamos ver se ele vai pedir a autenticação de dois fatores aqui. Ó, está pedindo para mim se eu quero colocar minha senha do celular ou se eu quero colocar o e-mail e mais a minha senha. Eu vou colocar aqui o e-mail e mais a minha senha e vou clicar no botão verde aqui. Em um segundo eu já volto, tá bom? E é isso que vai aparecer para vocês quando você ainda não tiver a corretora salva, tá bom? Vai aparecer um botão aqui se você quer confiar nessa corretora. Eu volto mostrando isso para vocês. Pronto, já recebi o e-mail, demorou nem 10 segundos. Já coloquei meu e-mail, colocando aqui a minha senha. E aqui ó, que eu falei que você pode confiar nesta corretora para pagamentos futuros. Se você marcar esse campo, no próximo não vai pedir senha, tá bom? Vou marcar aqui e aí no próximo não vai pedir a sua senha. Já tá, você confiou, já fez o primeiro login. Pronto, isso aqui já foi depositado na sua conta o valor de 100 dólares. No caso aqui foi depositado na minha. Mas se você tá fazendo o procedimento, acompanhando o vídeo, você vai ter feito junto comigo. Tá aqui ó, depósito feito com sucesso. 100 dólares já aparece aqui na minha conta. E se eu voltar aqui na página inicial, vocês vão perceber que eu vou ter 100 dólares e mais 50 dólares de crédito aqui, tá vendo? Então a XM Global ela é bacana por isso. Ela te dá essa possibilidade de você colocar 100 dólares na corretora até 500 dólares, né? Vocês viram aqui. Então se você colocar 1000 dólares, ela te dá 500 dólares de bônus, tá bom? Então até 500 dólares, até 1000 dólares, ela te dá 500 dólares de bônus. Rogério, mas pra que esse bônus? Pra você ter margem pra negociar. Vamos supor que eu coloquei 100 dólares aqui e ganhei esse 50 de bônus. E nas minhas primeiras operações eu acabei perdendo esses 100 dólares. Se fosse em outra corretora, parou de operar, tem que colocar dinheiro pra voltar a operar. Na XM, como você tem esses 50 dólares de bônus, se a partir do momento que você perdeu 100 dólares e perdeu 10 de bônus aqui, ficou só com 40. Daí pra frente você começa a ganhar. Ganhar 10, 100, 200, 500, 1000 dólares, você consegue sacar tudo. Então esse crédito aqui é bacana pra te dar essa margem, tá bom? Então as duas principais corretoras que eu recomendo são a XM Global e a IC Markets. As duas eu mostrei aqui nesse vídeo. Como você faz depósito através da sua conta Neteller na corretora IC Markets e na corretora XM Global. Voltando aqui pra mim, ficou muito bem detalhado, né? Mostrei o passo a passo de como depositar nessas duas corretoras utilizando a sua conta Neteller. Mas se você teve qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários a sua dúvida, a sua crítica, o seu feedback, a sua sugestão. Eu sempre leio os comentários e respondo todo mundo. Gostou desse vídeo? Deixa o seu like, deixa o seu joinha que ajuda eu a continuar produzindo vídeo pro canal. Acha que alguém vai gostar desse vídeo? Compartilha ele com seus amigos, pô. Ajuda o canal e também ajuda alguma pessoa a conhecer melhor sobre esse mercado. Quer continuar recebendo o conteúdo do canal? Se inscreve no canal e ativa as notificações. Assim você fica por dentro de tudo que a gente posta aqui e recebe sempre esse conteúdo de qualidade, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou ensinar como é que você faz saques das suas corretoras de Forex para a sua conta Neteller. Então nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!